Fernando Cana, eu sou muito bom de dançar, a galera toda grita, quero ver tu arrasar, arrasar, arrasar Aqui no SBT, 30 anos pra você Uhul! Ah, 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 quero ver tu arrasar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah